É uma dor coletiva que parece transbordar. Nas redes sociais, amigos se abraçam, se solidarizam, se unem por justiça. São fotos relembrando momentos. São textos emocionados que contam histórias vividas. A imagem do turbante e a saia longa, tão características de Júnior Araújo, é compartilhada até mesmo por aqueles que não o conhecia. Aos 32 anos, o jornalista e produtor cultural teve a morte encefálica confirmada pelos médicos na noite desta quarta-feira. A família decidiu pela doação dos órgãos. Foi uma maneira de dar vida a outras pessoas que estão por aí sofrendo, entendeu? Então, resolvemos, e era um desejo dele também, e aí resolvemos doar. Os exames foram coletados. Nós devemos ter esses exames de duas a três horas. Logo depois, a equipe já vai realizar esse procedimento. Lembrando que, mesmo assim, todos os equipamentos ficam ligados no paciente. Quem vai dizer o tempo final é a resposta dele. Esses equipamentos nunca serão desligados enquanto houver algum movimento, algum tecido vivo. O vídeo do momento da colisão também é compartilhado na internet. As imagens são analisadas por peritos criminais que buscam confirmar a dinâmica do acidente. A Polícia Civil vai fazer uma simulação. Nós estamos trabalhando em duas frentes. Uma para fazer a melhoria da qualidade das imagens, tentar verificar qual seria o sinal que estaria aberto, qual estaria fechado, quem teria invadido, quem seria o responsável pela colisão em si. E também vamos fazer uma série de estudos, incluindo uma reprodução simulada, para que a gente possa determinar quais as velocidades que os veículos estariam transitando no momento do fato. Ele faz uma comparação entre as dimensões da pista e as dimensões que aparecem na tela. Com essa comparação, e dispondo também de um relógio interno, ele tem como medir o tempo. Com essas duas grandezas físicas, a distância e o tempo, ele tem como estimar a velocidade. Então o gráfico vai nos dizer, basicamente, de que maneira o veículo estava se movimentando lá no dia do acidente. A delegada do caso aguarda o laudo pericial para dar andamento ao inquérito. Estamos aguardando a análise das imagens do acidente, o laudo pericial do local de acidente, a vistoria no veículo Corolla. E já demos início a ativa de testemunhas. A família quer que o caso não seja julgado apenas como crime de trânsito, mas sim como homicídio doloso, onde há a intenção de matar. Eu peço a justiça, que a justiça, e junto com vocês, que vocês podem também me ajudar nessa causa, que vocês possam também cobrar, acompanhar essa situação, para que isso não venha a acontecer com outros pais de família. Minha vida acabou, não tem mais sentido. Meus dois filhos, que eram minha vida, dois meninos responsáveis, alegres, entendeu? Esforçados pelos seus trabalhos, estudavam, faziam, digamos assim, as coisas com responsabilidade. Aí chega um assassino desse e passa por cima de tudo e fica por isso mesmo. Música 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 Música